Boas pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr. King e estamos aqui para analisar as habilidades da Sentinela Omega A campeã que ficou em 2º lugar na votação do ano passado contra o Hercules e vai se juntar ao torneio agora em Março E a primeira coisa que nós costumamos ver nestes vídeos é a mesma parte de ataque, saúde e prestígio E as 5 estrelas têm quase 25.000 de saúde, enquanto as 6 estrelas têm 32.200, 3.000 de ataque ou quase 4.000 E 10.700 de prestígio ou quase 14.000 E isso é muito importante porque se formos ver aqui os 5 estrelas, ela ficará literalmente abaixo do Nimrod, ou seja, top 7 Mas mais importante é que o Nimrod é o top 1, ou seja, ela será o top 2 da classe tecnológica em termos de prestígio Já nas 6 estrelas ainda será melhor porque é 13.770 e isso a colocaria literalmente aqui ao pé do Sr. Thor Ragnarok Ou seja, lugar 4 e, tendo em conta que o Nimrod está abaixo, seria literalmente o primeiro lugar da classe tecnológica 6 estrelas em termos de prestígio Ou seja, uma nova rainha para se subir e ter grandes prestígios na conta Com um breve resumo das habilidades dela, ela será outro canivete suíço da classe tecnológica Com cobardia, que é para impedir mutantes dos grandes especiais Bocai de cura e tracking, que será uma nova debilitação, que não sei como é que é traduzida Mas que impede errar, por exemplo, do Pessoa X, do Ebony Maw Ou de nós que façam errar ataques Além disso, é uma campeã de incinerares no oponente Mas se for um mutante, tal como acontece com alguns outros tecnológicos Que tem uma debilitação diferente para os mutantes Ela vai sim infligir plasma E é uma coisa que pode ajudar bastante Porque, por exemplo, o Apocalipse pode ficar imune a incinerares e aqui já não acontece Agora sim, começando pelas habilidades Ela é uma campeã que não é imune a sangramento e veneno Mas não leva qualquer dan dessas debilitações O que já é bastante bom e lida muito bem com diferentes nós Como é imune à redução de cura que o veneno tem Porque cada veneno está sempre a conseguir impedir parte das curas que nós estamos a ter ativas Além disso, ganha um bónus de regeneração que cura 20% da vida perdida dela por 10 segundos Portanto, não é uma regeneração que vai ser muito potente quando estão quase ao máximo de vida Mas imaginemos, por exemplo, quando estão já a metade da vida Já será muito mais importante Esta regeneração não acumula, mas tal como outros tecnológicos Se a pararem, ela perde a regeneração E já veremos mais à frente que mesmo por ser um bónus, não será um problema A parte do incinerares, vamos saltar por agora E vamos para a habilidade pré-luta que ela tem para escolher as suas debilitações O modo de cobardia, o modo de boca e de cura E o modo de tracking, que é a debilitação, como eu disse, para evitar errares Mas pode também ativar durante a luta Mais ou menos semelhante, por exemplo, à maga suprema Em que pode escolher o que começa Mas, ao mesmo tempo, também pode mudar ao longo da luta Para infligir a debilitação específica Será com o segundo ataque médio E se o oponente já tiver as 3 debilitações dos modos ativas O segundo ataque médio vai sim infligir uma debilitação de incinerar Em relação às potências das debilitações É 8 segundos em todas elas Com a cobardia reduz em 10% E depois os outros é apenas um efeito geral Terminar o combo com o ataque leve Ou usar um ataque pesado Vai pausar as debilitações pessoais dela Por 7 segundos E caso queiram mesmo mudar o modo em que ela tem ativo durante a luta É usar o ataque pesado Por isso, novamente, algo semelhante à maga suprema E quando eu falei que a regeneração ser o bônus não era um problema Estava a falar desta parte seguinte Que é o seu corpo adaptou-se para ser imune A anular, espanto e selar o destino Ou seja, não se pode anular de forma nenhuma Claro, há, por exemplo, tigreza e purgatório Mas a maioria dos efeitos não vai impedir os bônus dela E além disso, se for contra mutantes A precisão da habilidade dela não pode ser modificada Ou seja, Magneto não vai ser a solução para ela Em relação mesmo às armaduras Ela ganha sempre que um campeão faz contacto Com o mesmo ataque básico duas vezes de seguida Ou seja, não é só golpes diretos Se for no bloqueio, também conta Que dão 900 de armadura E podem acumular até 10 Ganhando mais armaduras se for contra um mutante Se for atingida com 10 ou mais aumentos Ela vai consumi-los todos Purificar qualquer debitação de atordoamento E fazer um auto-bloqueio por 2 segundos Que pode ativar o aparar Portanto, pode ser uma mecânica chata na defesa Se não levarem alguém para impedir as armaduras Porque, se for na defesa Em vez de ser 10 armaduras Será preciso apenas 5 Se fizer o bloqueio automático Também infelige um incinerar no oponente E se for contra um mutante Será plasma Mas, algo que também acho que pode ser muito chato E é quase semelhante à Penny Parker É se tentarem quebrar o bloqueio dela Quando tem um bloqueio automático Ela tem 100% de chance de resistir Ou seja, ficamos a usar o ataque pesado E ela apenas a segurar o bloqueio Sem qualquer tipo de problema Antes de irmos para os especiais Vamos voltar então aqui aos incinerares Onde ela pode acumular até 20 Estas debilitações E dão 2147 Dando energia por 6 segundos Remove a chance de bloqueio perfeito E reduz a proficiência de bloqueio em 50% O normal deste efeito E se for mutante Novamente será uma debilitação de plasma Exatamente igual Portanto o dano pode subir Mesmo bastante acima de 40 mil E uma nota sobre todos os ataques especiais É sempre que for ativado As debilitações pessoais dela Ficam pausadas Pela duração do especial E mais 2 segundos depois Ou seja, não há problema De perderem a debilitação No meio do especial Ao fazer contacto Ou seja, independentemente Se é um golpe direto ou no bloqueio Consome até 5 aumentos de armadura Para aumentar a duração Das debilitações infligidas Que é o segundo especial Ou para refrescar As debilitações com o primeiro especial Por 1 segundo Por cada aumento de armadura consumido O que pode ser importante Todas as debilitações Ativadas nos especiais Podem ativar pelo bloqueio Algo que pode ser chato Na defesa novamente Vamos estar a levar um incinerar No bloqueio Se não tivermos cuidado No primeiro especial É bem simples É basicamente Refrescar as debilitações Que não causam dano No oponente E se não houver debilitações Nenhumas para refrescar Infligo 2 Do modo em que elas Têm ativo no momento Ou seja Se for por exemplo O primeiro de cobardia Vai infligir 2 cobardias Quando o especial terminar O segundo especial Também é bem simples O último golpe Infligo o incinerar Ou plasma Se for mutante No oponente E por cada debilitação Pessoal de cobardia Bocaio de cura Ou tracking No oponente Infligo mais uma Portanto imaginemos Temos 6 no oponente Mas o que aquilo causa Causamos 7 Quando o especial Terminar E o de ser especial Pode-se dizer Que é bem semelhante Por exemplo Ao Icarus Onde ao ativar Vai consumir Todas as debilitações De incinerar Ou plasma No oponente E vai causar 6136 de dano de energia Por cada debilitação Consumida Ou seja Podemos ver ali atrás É muito mais do dobro Que a própria debilitação Causaria E se o oponente Não tiver nenhuma debilitação Dessas Ativa nele Vai infligir 6 Com incinerares Ou plasma Novamente se for mutante A habilidade característica Eu acho que até pode ser Bastante boa de ter Depende um bocadinho Só na questão Dos níveis E quanto é que Ivoi Mas ganha 763 De resistência A energia passiva Por cada debilitação Que não causa dano No oponente Algo que pode aumentar Bastante Mas não só É debilitações Que não causam dano Como lá está Depende do nível Portanto teremos que ver Como é que vai ser Mal está por exemplo Despertada Isto sim É independentemente do nível Que é o segundo especial Em fingir debilitações De incinerar Ou plasma Por cada proeza Que o oponente Tem até 5 Ou seja Não só será dependente Dela Como também pode ser Dependente Das habilidades Do oponente E algo pode ajudar Ela a reconstruir A sua rotação Mais rapidamente É que cada aumento De armadura Consumindo no especial Tem 50% de chance De ganhá-lo de volta Ou seja Mal a rotação termina Ela terá que reconstruir Menos das suas armaduras Também Por fim Temos sinergias Não só estas Umas que nós Pelo menos sabemos Que existem Com Nimrod Mas a primeira de todas É com o sentinela Clássico Que é o óleo É mais espesso Que o sangue Na parte da sentinela Omega É as debilitações De incinerar Ou plasma Do segundo ataque médio Vão também drenar Um pouco do poder Máximo do oponente Ou seja Não é tanto Lá está Para controlar o poder Mas para evitar Terceiras especiais Em casos extremos Moro há algum tempo Até conseguir isso Portanto não diria Que é a melhor opção Por exemplo Em lutas como Tudo ou Nada Ou lutas com Energizar Já que o sentinela É uma pequena adição Muito mesmo pequena Que é derrubar o oponente Remove um efeito Proeza deles Não é que seja A coisa menos importante Claro tem alguma utilidade Mas não sei Se será muito importante Para o sentinela Num contexto mais geral E de uso comum A sinergia Alfa e Omega Com o PSOX E com o Magneto E nas TIAX Acho que até é bastante bom Para ambos Que no caso A sentinela Omega É ter mais potência Na sua regeneração O que ajuda bastante A ser mais viável Especialmente Em ter proficiências arriscadas Para compensar O dano do coice E com o PSOX E o Magneto E nas TIAX É ganhar mais cargas persistentes Ou vencer lutas Ou seja Uma construção Muito mais rápida Para o seu dano Diferentes mas iguais Com o Omega Red Temos a sentinela Omega Especificamente A ter por cada aumento de armadura Consumindo um ataque especial Uma quebra de armadura Posta no oponente Reduz a armadura em 10% Pela duração do especial Não é ficar depois do especial Por algum tempo É apenas pelo especial Mas tendo em conta Que ela consegue Por exemplo Consumir 5 Como dissemos anteriormente São 5 quebras de armadura Ou seja 50% reduzido Sentenciada à morte Com a Capitã Britânia Que vem neste mês também E a Psyloc Para a sentinela Omega É sempre com o oponente For infligido Com uma cobardia Remove também O efeito de proeza deles É uma coisa mais semelhante Aqui Mas tendo em conta Que é algo mais normal Porque é cobardia Não é preciso derrubar o oponente Acho que até pode ser Bastante bom de ter O Psyloc É derrubar o oponente Ganha-se mais 2 cargas Psíquicas dela O que tendo em conta A ideia dela Não sei se será A coisa mais importante Ter Já que a ideia É manter essas cargas Para depois fazer Uma grande detonação Mas também não é que seja Mal estar constantemente Com ataques pesados Por exemplo Na parede Com a Capitã Britânia Só percebendo o contexto Aqui É ao acertar um golpe crítico No último golpe do primeiro especial Dá-lhe também Um bônus não bloqueável No próximo ataque especial Que é uma parte Mais de utilidade Por exemplo Se o oponente estiver na parede Podemos ganhar esse benefício Se quisermos Mas não acredito Que seja extremamente importante Ter O máximo se calhar É mesmo aqui Da sentinela Omega Mas não vejo isto a ser Obrigatório Pelo menos também Por fim Com as CPUs idênticas Com o Nimrod Também uma sinergia Só para a sentinela Omega E esta sim Eu acho que é muito importante Que é sempre que Qualquer golpe De um ataque especial Do oponente Não fizer contato Com a sentinela Omega Vai infligir um choque passivo De 15% De dano de energia Por 6 segundos Imaginemos por exemplo Um especial Como o Soledade Invernal Tem 3 golpes O primeiro especial É logo 3 choques E há vários especiais Também nesse género Por exemplo A Viva Negra clássica Ou Elsa Bloodstone Eu acho que será muito bom Ter esta sinergia Para causar este dano De choques Pelo menos eu acho que sim E como último ponto Mesmo do vídeo Temos é aquelas sinergias Que o Nimrod Dava já a tease Para a sentinela Omega Onde provavelmente Vamos ter aqui Edições de abuidades Mas pelo menos Para sabermos aqui um pouco Temos a sinergia normal Dele Que é dar mais 225 de ataque Por cada Nimrod Ou sentinela Ou agora também Sentinela Omega Na equipa O que pode ser bastante bom Temos esta aqui Onde os robôs Ganhavam mais 5% de taxa De poder em combate Por cada carga de choque Num oponente Daí eu dizer Que a sinergia com o Nimrod Pode ligar muito bem A isto Porque claro A duração não é muito longa Mas ganhar mais poder Mal o especial Do oponente termina Pode ser bastante bom Especialmente porque é 5% E pode chegar a 50% Esta aqui é com os robôs Que é se o robô for derrotado Ele recebe um efeito Multiluta De reparar-se na próxima luta Que até pode juntar As próprias habilidades Da sentinela Omega Novamente Não sabemos é se tem aqui Alguma coisa Que vai ser adicionada No futuro Por exemplo esta Não só tem o Nimrod Como robôs Como pode ter algo específico Para a sentinela Omega Por exemplo E aqui para o Nimrod Em si Acho que também é bastante bom E faz sentido agora Porque é infligir Incinerares e AVC Choques Por isso Uma boa relação Entre os dois E acho que será muito bom Mesmo ver As relações Que o Nimrod Tem com ela Mas ficamos então Por aqui Depois de analisar Todas as habilidades Da sentinela Omega Uma campeã Que já estava interessada Nela Especialmente desde o voto Mas agora ainda Fiquei mais Depois de ver o Deep Dive E depois de ver aqui As habilidades com vocês Mas fiquem então por aqui Digam a vossa opinião Nos comentários Sobre o que é que acham dela Eu acho que será muito boa Pelas diferentes habilitações Que ela tem Pela parte de se regenerar E não digo muito Em relação mesmo A parte do Dan Porque isso convém esperar Para ver na prática Também faremos aqui no canal Mas puxou-me bastante a curiosidade E caso que eu não saber Os seus ataques especiais Algo também bastante bom dela Deixo-se aqui com o vídeo Rapidinho A mostrar todas as animações Que ela tem Mas fiquem então por aqui Seu Mr. King E até a próxima Fuuuui